Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei com mais duas caixinhas da Natura, tá? É, tem... aqui tá o meu boleto, veio duas caixinhas, não olhei ainda, só fiz abrir, tá? Pra mim tá mostrando pra vocês. Aqui tem pedido, se eu não me engano, é... normal, com a pronta entrega e tem pedido do Black Wink, não, Black Friday, né, que fala que eu aproveitei umas coisas da Black, tá? Então vamos lá na primeira caixa, ó, tá vendo? Peguei 30 caixas de sabonete dessa daqui sortida, que tava com um precinho ótimo, tá? Ó, ali tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Aí nessa outra caixa aqui, dezoito, nessa outra caixa aqui tem mais um pouco, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e três, vinte e três, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Aí fora essas caixas de sabonete, na verdade eu peguei, eu acho que só da Black mesmo, viu? Não tem mais nada além disso, eu acho. Aí peguei três desse daqui, de cereja avelã, tá? Sabonete líquido, peguei três, aqui tem, aqui mais um, dois, e aqui mais um, três. Aí peguei, aí veio, veio esse daqui, ó, da Mamãe Bebê, eu acho que isso aqui foi resgate de vale ponto, que não tinha sacola, eu peguei esse daqui. Aí veio, veio dois desse, ó, né? Sabonete líquido para as mãos do Kumaru, pedi dois, aqui tem um, e aqui o outro. Ó, e peguei dez caixas de sabonete do Mamãe Bebê, que é essas daqui, ó. Essa daqui é a fragrância relaxante, tá? Deixa eu ver a data de validante desse daqui para vocês. Ó, tá para 2022, tá? Peguei dez, aqui tem dois, ai tá ruim aqui, dois, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esse daqui tá com a validade de 22, esse daqui, 22 também. Esse daqui tá com a validade, deixa eu ver aqui, 22 também, aqui embaixo, ó, acho que não vai dar para ver, 22. E esse daqui, todos estão para a data de validade de 22, tá? Então, é isso, pessoal. É, fiz mais um pedido. Na verdade, é, eu tenho um pedido da pré-venda para chegar do ciclo 18, que eu fui convidada para fazer o pedido da pré-venda. Aí eu vou esperar chegar, tá? E aí eu venho mostrar para vocês. Um tchau, tchau, fica todo mundo com Deus. E se não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no meu canal. Tchau, tchau.